Na cidade de Iguatu, uma doida bem valente Se soltou, se tá corrente, foi grande o tu, tu, tu Me disseram agora, tu, pega essa doida vazia Eu pegava, ela corria, porque de mim se soltava Quando eu ia, ela voltava, e quando eu voltava, ela ia Quando eu ia, ela voltava, e quando eu voltava, ela ia Com a minha namorada, fiz um trato pra fugir Na noite de nós sair, deu uma chuva pesada Eu saí por uma estrada, e por outra ela saía Na hora que ela me via, eu dela desencontrava Quando eu ia, ela voltava, e quando eu voltava, ela ia Quando eu ia, ela voltava, e quando eu voltava, ela ia Fui passear de canoa, numa bonita barragem Eu fui com muita coragem, achando a coisa boa Caía muita garoa, e dava canoa, e enchia Para um lado eu pendia, e para o outro ela tombava Quando eu ia, ela voltava, e quando eu voltava, ela ia Quando eu ia, ela voltava, e quando eu voltava, ela ia Eu estava trabalhando bem perto do agoreto Quando saiu do lajeiro, uma cobra se arrastando A bicha vinha afungando, porque mordeiro e queria Quando o caceteu batia, a cobra se desviava Quando eu ia, ela voltava, e quando eu voltava, ela ia Quando eu ia, ela voltava, e quando eu voltava, ela ia Minha mulher com rancor, se zangou comigo um dia Dizendo que eu não queria, me dá mais o seu amor Um tição abraçador, ela atrás de mim corria Por onde eu me escondia, a danada me achava Quando eu ia, ela voltava, e quando eu voltava, ela ia Quando eu ia, ela voltava, e quando eu voltava, ela ia Fui atravessar um rio com a mulher que eu amava A danada não nadava, foi grande o meu desafio Me deu logo um arrepio, quando na vuela descia Pra cima eu lhe subia, e pra baixo ela me puxava Quando eu ia, ela voltava, e quando eu voltava, ela ia Quando eu ia, ela voltava, e quando eu voltava, ela ia Andando de bicicleta na cidade catingueira Fui subir uma ladeira sem pensamento pateta Ela ficou incompleta, e quando a corrente escapulia Quando ajeitar eu ia, a corrente se entourava Quando eu ia, ela voltava, e quando eu voltava, ela ia Quando eu ia, ela voltava, e quando eu voltava, ela ia Fui com a minha vizinha Tirar corpos no coqueiro, e ela subiu primeiro, seguindo na frente Quando eu ia, ela voltava, e quando eu voltava, ela ia Quando eu ia, ela voltava, e quando eu voltava, ela ia Eu vi uma doida andando Sobre a linha do trem, e quando o dovela vem, o trem se aproximava Fiquei por ela, fiquei com a minha vizinha Fiquei por ela gritando, mas ela não me atendia Quanto mais um grito ouvia, mais ela se atrapalhava Quando eu ia, ela voltava, e quando eu voltava, ela ia Quando eu ia, ela voltava, e quando eu voltava, ela ia Entrei numa lanchonete, para um lanche fazer Chamei por todo prazer, o nome da garçonete Ela era Elisabeth, mas como eu não sabia Eu me chamava Maria, e ela nem me escutava Quando eu ia, ela voltava, e quando eu voltava, ela ia Quando eu ia, ela voltava, e quando eu voltava, ela ia Quando eu ia, ela voltava, e quando eu voltava, ela ia Quando eu ia, ela voltava, e quando eu voltava, ela ia Tchau, tchau